É quarto ano, pay attention to this video, listen and repeat, ok? Let's go! Electronic store, electronic store Ice cream parlor, ice cream parlor Supermarket, supermarket Departamento store, department store Convenience store, convenience store Hospital, hospital Next Fire station, fire station And now Stationary store, stationary store Library Library Park Park Now, watch again and repeat Quarto ano Ouça novamente Repita novamente Esse é o mesmo vocabulário que está no seu livro São as mesmas gravuras, ok? A teacher pede para você também ir lá no seu caderno Está escrito no roteiro também A teacher fez esse pedido É uma atividade Você vai lá no seu caderno E vai passar esse vocabulário para o caderno Pode fazer recortes Pode fazer desenhos E aí a teacher pede para você Para escrever também As palavras do nosso vocabulário Ok? Bye bye See you next time A teacher pede L вид